Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre um vídeo como não levar a ave para o veterinário, como não transportar a ave para o veterinário. Por incrível que pareça, nós tivemos um vídeo gravado aí, como levar a ave para o veterinário. É coisa simples, nós vamos falar aqui como não levar e como levar, mas o foco nosso aqui é de como não levar. Essas duas avesinhas chegaram aqui hoje, nessa gaiolinha, que nem uma gaiola boa, tem dificuldade na abertura aqui, se você vai tirar uma calopsita aqui de dentro, é dificílimo para pegar ela. Aqui a gente tem uma outra gaiola que usa muito para transporte, que também tem a portinha muito pequenininha, botar uma avesinha aqui dentro, para tirar ela daqui é uma loucura, porque minha mão não entra aqui dentro, na mão de quase ninguém entra, depois para tirar a avesinha, então não é o tamanho da gaiola. Tem esse transporte aqui, tem aqueles de tecidos, todos eles são bons, a gente tem que improvisar, na maioria das vezes, quando você tem que sair com a ave de casa, você não tem como sair para comprar um transporte, alguma coisa assim, pode ser um transporte de cachorro, assim como esse aqui, se você estiver lá, é fácil, um aqui aproveitou lá e usou uma caixa, pode ser a pasta de papelão, só furar ela de lado aqui, e colocou ainda uma toalha no fundo lá. Então agora a gente tem vários mecanismos de transportar, essa ave está aqui subindo em mim e eu deixei ela vir para cá. Mas como não fazer isso? Essa senhora que trouxe essas aves, ela provavelmente foi mal orientada, e o que ela fez? Ela colocou um saco de plástico por cima aqui, o senhor decoreceu isso não, mas ela inventou isso aqui, e trouxe a gaiola, as aves aqui dentro. Olha, desse jeito. Essa maneira é a pior, porque você tira a possibilidade da ave respirar, fica abafada aqui dentro, não é um negócio que fica confortável para elas. Elas não estão acostumadas com esse saco aqui, não sei nem como que ela colocou esse saco aqui. A menina, uma da dona enfermeira, ela achou que o que a gente pediu para colocar o plástico, que era alguma coisa contagiosa, na verdade era mesmo. Mas aqui, ela pediu para fazer isso aqui, chegou com a ave aqui. Isso é a pior maneira de fazer. Tem que usar o plástico mesmo, na verdade o plástico deve ser usado, mas não aqui. A gente vai tirar ele aqui para fazer como não colocar, porque não deve trazer a ave de jeito nenhum. Mas você pode colocar aqui, se as aves é necessário, você pode colocar um tecido aqui em cima, aquele protetor de gaiola, para proteger sim, geralmente quando é um rinéque, quando é uma ave exótica, ele sempre vem coberto. Mas o mais importante que a gente deixa claro, é que apesar de tudo, a gaiola está muito velhinha, é a gaiola da dona aqui, você pode forrar aqui com papel alumínio. Pega o papel alumínio e forra com o papel alumínio, ou forra mesmo com o plástico mesmo. Então a gente forra aqui de um lado e do outro, para quê? Quando a ave chegar aqui, ela já fez aqui uns 3, 4, 5 ocorros, saída de casa até chegar no veterinário, pode levar meia hora, pode levar 40 minutos, uma hora, duas horas. Então ela chegou aqui, a gente já olha as fezes aqui, e para o veterinário, as fezes é ouro, para dar o diagnóstico, para fazer exame, para fazer de tudo. Então às vezes só de olhar para as fezes aqui, eu já sei mais ou menos o estado que a ave já está. Você sabe se ela já está comendo, se ela já está comendo, se não está, porque é proporcionalmente a quantidade de cocô, é proporcional a quantidade que a ave está comendo. Se ela chegou uma hora e meia para chegar aqui e não fez nenhum cocô, é porque ela não está comendo. A quantidade também de xixi, se está aqui em cima, a gente vê. Agora, se pega o material desse aqui, que é o papel toalha e forra aqui, isso vai bagunçar a vida todinha do veterinário. Porque o papel toalha, o que ele faz? Ele absorve o líquido das fezes e aí a gente não vê se tem líquido, se tem urina. A gente tem que ressaltar que nas fezes das aves sai a ureia, o líquido e sai também as fezes mesmo. Então normalmente as fezes normais, elas caem no chão uma quantidade de fezes, uma mancha branquinha que é a ureia, e o líquido, que é o líquido que sai junto com a ureia, que é a urina. Aí dá para se avaliar se a ave está bebendo água, se não está, se ela está desidratada ou não está, tudo isso dá para a gente avaliar. O veterinário sabe olhar isso, tá, gente? A gente é treinado para olhar fezes, treinado para ver como está o estado das fezes, se tem sangue das fezes, se não tem, se tem mucosa nas fezes ou não tem. Então quando você me traz ela aqui com esse papel aqui, o que acontece? O cocô que faz aqui, ele absorve o líquido todo, então fica difícil. Então tem que usar, ou usa esse papel alumínio, ou usa o próprio plástico mesmo, ou se não, deixa assim. É lógico que esse piso aqui está muito velho, mas você pode deixar no piso mesmo. Então na verdade não deve colocar papel toalha, nem papel jornal, tá? E deixar, e colocar algum papel alumínio, que aí é a hora que chegar no veterinário, o veterinário vai saber aproveitar aqui as fezes ali, para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento mais rápido. Agora, as gaiolas, você tem que, essa gaiola que tem uma porta ruim, você tem essa gaiola aqui, que é mais fácil, você pode tirar ela aqui, você tem a gaiolinha do cachorro, que eles usam muito para transportar papagaio, pode botar um puleirinho ali no fundo, que fica bom para transportar papagaio, até para calopsita também. Vega ali, senhor. E também, pode transportar uma gaiola maior assim, que essa gaiola aqui, ela abre aqui de frente, é mais fácil de mexer com elas, tá? É lógico que tudo isso tem que esterilizar, né? A gaiola tem que estar limpa, né? A gente passa aqui um amônio quaternário aqui, sprayzinho, põe no sol e está limpinha. Lava com sabão e água, e passa o sprayzinho de amônio quaternário, e passa o sprayzinho específico para isso, e limpa a gaiola. Todas elas têm que ser limpas antes, tá, gente? Essa aqui veio de casa, não está limpa, a gente vai higienizar ela, mas na verdade, toda gaiola deve higienizar, e depois nós vamos falar sobre a higienização das gaiolas. Mas eu queria falar aqui para vocês como não levar, tá? Não colocar plástico por cima da gaiola, que vai abafar ela. O plástico deve ser colocado no fundo, ou o papel alumínio, né? Para que as fezes possam ser vistas pelo veterinário. A gente pode usar isso aqui como não levar e como levar. Como que é a melhor maneira de levar? Mas não valeu de levar é você pegar um transporte melhor, igual esse aqui, por exemplo, ou essa gaiola aqui, botar ali no fundo um papel alumínio, ou um plástico, né? Esse aqui você consegue fechar ele aqui, ele fecha aqui na lateral, e abre muito facilmente quando chegar no veterinário e lá. Ou mesmo abre por aqui, fica mais fácil tirar a gaiola, tirar a ave. Então esse transporte é um transporte bom. Aqueles que são feitos de tecido também são bons. Então você forra aqui o fundo aqui, pode forrar o fundo com isso aqui, e pronto. O trato veterinário, ao chegar, tira as fezes aqui, a gente consegue ver as fezes e olhar isso com mais facilidade e dar o diagnóstico com mais facilidade. É uma gaiolinha mais pequena também, tem que olhar o tamanho, porque é uma gaiola muito grande também, e não vai vir dentro do carro, provavelmente, né? E trouxe a ave, chegou aqui, tem que é bom que ela vem no puleiro, tem já ave que vem muito debilitada. Então, na verdade, às vezes é bom trazer a gaiolinha e trazer ela na mão mesmo. Quando a ave está sangrando, teve sangramento, ela começou a debater, machucou, às vezes, se for possível, traga a ave na mão mesmo. Vem você com outra pessoa que está dirigindo, e já vem, já preparado, segurando ela. Mesmo quando a ave está muito debilitada, quando a ave está muito desidratada, muito debilitada, é importante, às vezes, dar um conforto maior para ela, ou às vezes até mesmo enrolando ela no papel de uma toalha, para que ela fique mais acomodada, entendeu? Então, transportar a ave não é uma coisa assim tão simples. É simples quando elas estão saudáveis, né? Quando ela não está saudável, aí a coisa fica mais complicada. Então, o ideal mesmo é que quando você chega a levar a ave para veterinária, normalmente ela já está doentinha. Quer deixar uma adenda aqui, tá, gente? O correto é levar a ave preventivamente. Quando ela vier preventivamente, você pode trazer a gaiola dela normal. Ela vai vir. É bom você ter uma gaiola menor em casa. Muitas aves, muitas calopsetas são criadas em viveiros. E, às vezes, na hora de trazer, é necessário você trazer uma gaiola menor. Uma gaiola tipo essa, que tem mais facilidade de abertura. Essa aqui, ó, é ruim, porque ela não tem abertura. Essa aqui é pequenininha, mas não é o que tirar a ave, que é de verde, gente. É um sufoco. Não dá para tirar, porque a portinha é muito apertada, a mão nem entra aqui dentro. Então, é um método muito ruim de trazer. Então, você pode... Tem gente que improvisa, não tem nada, traz na caixa, uma caixa de sapato. O importante é trazer a ave sem o menor estresse possível. Quando a ave já está doente, se você estressar ela muito, ela já está saindo no ambiente dela. Se você estressar ela muito, ela pode morrer no caminho. Então, evita dessa maneira, programa isso, converse com o veterinário antes de levar, peça para ele para te orientar como você vai fazer para doar. Para cada caso, cada caso é um caso diferenciado. No caso de acidente, é uma coisa. No caso da ave está sadia, é outra história. Quando a ave está doente, está debilitada, essa aqui, por exemplo, não estava conseguindo ficar no puleiro. Dizem que elas estão tão debilitadas que elas não conseguem ficar no puleiro. Então, se a ave não está conseguindo ficar no puleiro, só no piso, é importante você dar uma segurança para ela. Mas é importante também que venha, traga para o veterinário de uma maneira onde chega aqui e contribua para o diagnóstico. O diagnóstico depende muito do tempo. O diagnóstico, o prognóstico, o prognóstico principalmente, o diagnóstico também, mas o prognóstico, que é a possibilidade de recuperação, depende muito do tempo que o proprietário chega com a ave ao veterinário. Perceber que a ave está doente, se levar para o veterinário imediato, é fácil de resolver. O problema é deixar isso, vai deixando, 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 quando a ave chega aqui, chega muito debilitada. Então, nós ensinamos aqui como não levar a sua ave ao veterinário. E agora nós vamos gravar um próximo vídeo em como levar a sua ave ao veterinário. Nós até temos um vídeo aí. clica no nosso canal, entra aí, nos ajude aí. Esses são temas importantes de como não levar a sua ave. O título desse vídeo vai ser como não levar a sua ave para o veterinário. E a gente já tem um vídeo falando como levar a ave ao veterinário. Nós vamos gravar outro aqui agora, porque nós vamos falar como levar a sua ave ao veterinário. Nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.